Gil é fundador do grupo Contas Abertas, associação sem fins lucrativos que acompanha os gastos do governo. Um dos objetivos é garantir que a população saiba em que seus impostos estão sendo gastos. E um dos instrumentos que usa para fazer seu trabalho é a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Essas leis, elas construíram, de certa forma, um arcabouço legal que facilitou bastante a transparência. Algumas antigas, como é o caso da LRF, que já vem desde 2000, outras nesse período no meio, que seria de 2009, a Lei Complementar 131, e a mais recente, que foi a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, mas a vigência efetiva é em maio de 2012. A Lei de Acesso à Informação permite que qualquer cidadão peça desde o acesso a um documento histórico até a lista de pessoas que recebem um benefício do governo. A LAI vale para os três poderes nas esferas municipal, estadual e federal. Desde que entrou em vigor, em maio de 2012, até abril deste ano, foram registrados mais de 613 mil pedidos só no governo federal. Desses, mais de 611 mil, ou seja, 99,65%, foram respondidos. O Ministério da Fazenda, o INSS e a Agência Nacional de Energia Elétrica são os órgãos federais mais demandados. Para fazer um pedido, basta acessar o link do acesso à informação disponível nas páginas do governo. A própria lei de acesso veio como uma quebra de paradigma, uma mudança de cultura muito forte, principalmente entre os servidores públicos. Isso nos ajuda no controle e até na mudança, na própria gestão. Às vezes não é uma questão de corrupção, mas é uma questão de gestão que pode ser corrigida, né, quando vários estão olhando. E foi por meio de um pedido de informação à LAI, por uma estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a Polícia Federal descobriu desvios na concessão de bolsas de pesquisas da universidade. E ela acabou descobrindo irregularidades, né, onde ela delatou isso para a Polícia Federal, que já havia uma investigação e culminou na operação Research, ou seja, a lei de acesso, né, contribuindo para o controle social, para que a sociedade possa verificar, né, a aplicação dos recursos públicos. Gil Castelo Branco acredita que a lei é um avanço e que, aos poucos, está promovendo uma mudança cultural no país. Ela está avançando, quer dizer, gradativamente, na União, nos estados, nos municípios, né. O cidadão também está gradativamente fazendo maior uso dessa lei. Então, eu acho que nós estamos dentro desse processo, né, de fazer a lei conseguir acontecer no Brasil, né.